O canudinho de plástico representa 4% de todo o lixo plástico do mundo, e por ser feito de polipropileno e poliestireno, não é biodegradável, podendo levar até mil anos para se decompor no meio ambiente. A produção do canudinho de plástico contribui para o consumo de petróleo, uma fonte não renovável, e seu tempo de uso é muito curto, cerca de 4 minutos, mas o que são 4 minutos para nós equivalem a centenas de anos de poluição para o meio ambiente, sem contar que foi o sétimo item mais coletado nos oceanos em todo o mundo no ano de 2017. Pesquisas, nós encontramos um bistrô localizado no setor comercial norte, onde os mesmos optaram pelo meio sustentável, trocando assim os canudos plásticos pelos biodegradáveis e os de vidro. A seguir, a entrevista com o dono do Cantute Bistrô. Eu sou Rodrigo Mello, aqui é o Cantute Bistrô. Depois da gente ter visto uma campanha muito forte contra o canudo nas redes sociais, sempre tendo esses posts falando que o canudo não tinha uma condição de reparação ao oceano, a gente começou a se incomodar bastante com isso. E depois a gente foi se associar ao Instituto da Cozinha, um instituto aqui de Brasília, que cuida do descarte dos resíduos da cidade, dos restaurantes da cidade. E com a palestra do Paulo Mello, que é um dos fundadores do Instituto da Cozinha, a gente viu a importância desse melhor destinamento do nosso lixo, de forma geral. Na verdade, teve uma mudança de raciocínio, uma mudança de pensamento, porque a gente tem algumas coisas que são louça, então, por exemplo, copo, talher, e o canudo não era considerado louça. A partir do momento que eu coloquei o canudo de vidro, a gente começou a encarar o canudo como louça, então, parte integrante dos custos dos ativos do restaurante. A gente fez um investimento inicial para esses canudos e eu estou tratando eles como uma louça. Claro que eles são mais caros do que um canudo de plástico, mas acho que o resultado geral foi muito superior. Acho que é uma coisa mais a longo prazo. Se eu pegar o que eu gastei com os canudos de vidro, hoje, foi um pouco a mais do que eu gastava com o de plástico, mas pensando no planeta e nos nossos clientes, acho que foi um resultado positivo. Já os canudos de mandioca, que são os canudos biodegradáveis, a gente não teve custo nenhum. Eles estão vindo na forma de doação para a cozinha e a gente está pedindo dos clientes um real a cada canudo de mandioca utilizado para a gente poder viabilizar, o Instituto poder viabilizar essa mudança de canudos em todos os restaurantes de Brasília, participantes da cozinha, claro. Na primeira semana que a gente começou com os canudos de vidro, eu fui, assim, muito elogiado pelos clientes. Tiveram um dos maiores elogios que eu recebi aqui, na verdade, na história do restaurante foi em função do canudo de plástico. Uma cliente nossa que vem no almoço, ela elogiou demais o canudo de vidro, ela falou que ficava muito impressionante que as pessoas já estavam com essa conscientização. O restaurante aqui de Brasília já tinha se mexido para fazer isso e, enfim, apoiaram demais. A gente começou reduzindo o uso, então nem toda bebida que sai vai um canudo, porque antigamente era uma coisa meio automática. E a gente começou a colocar em algumas coisas específicas ou quando o cliente pede. E, assim, foi um resultado bem positivo. Então a gente começou primeiro com a destinação correta do lixo orgânico, então a separação desse lixo, ele está indo todo para a compostagem, então ele não é misturado no lixo reciclável ou nos resíduos que não têm destinação. Então a gente já reduziu aí, vamos dizer, 70% do nosso lixo com essa separação. Depois a gente partiu para os recicláveis em si, que também não tem contaminação orgânica, então a gente consegue ter ali um reaproveitamento quase total disso. E, por último, são os vidros, que a gente também tem um bunker ali, em que a gente coloca todo o vidro que é aqui do restaurante e o Ecozinha faz o recolhimento e manda para uma estação de tratamento de vidro. Então todo o vidro também é reciclado. Então, resumindo, só papel higiênico, louça quebrada, essas coisas que a gente não consegue ter uma destinação correta. Isso dá 10% só do nosso lixo. A gente deixou de ser um grande gerador como um restaurante e hoje já é encarado como um pequeno gerador. A gente gera menos de dois sacos de lixo por dia. É bem menos, assim, de lixo que não tem destinação. Tudo isso, mais uma vez, graças ao Instituto da Cozinha, que juntou os restaurantes da cidade, a iniciativa do Paulo, para poder juntar todo mundo e a gente conseguir destinar o lixo da forma correta. E alguns parceiros, como a Albinx, que é a que fornece o canudo de vidro para a gente. A gente tem até um ponto de venda também do canudo. Então, se o cliente quiser comprar e levar para casa o canudo de vidro, ele pode. E a Albinx começou com a cidade do canudo de vidro e a gente abraçou a causa logo no início e é um dos principais pontos aqui de Brasília e Alcantut. Longe de ser o principal problema quando o assunto é poluição por plásticos, o canudo funciona como uma porta de entrada para discussões mais profundas. E por ser um item dispensável no consumo diário, pode ter um apelo mais significativo. Os números impressionam. Só nos Estados Unidos, mais de 500 milhões de canudos plásticos são utilizados diariamente, de acordo com uma pesquisa do governo. O Fórum Econômico Mundial relata a existência de 150 milhões de toneladas métricas de plástico nos oceanos. Caso o consumo de plástico siga no mesmo ritmo de hoje, cientistas preveem que haverá mais plástico do que peixes no oceano até 2050. Se utilizarmos de exemplo o canudo de 6 milímetros de diâmetro, o volume ocupado pelo total usado pelos brasileiros em um ano equivale a um cubo de 165 metros de aresta, 50 metros mais alto que o edifício Copan, em São Paulo. Olá, meu nome é Antônio. Sou garçom do Cantuti Bistrô há um ano e cinco meses. Vamos falar sobre a utilização do canudo de vidro e como ele facilita a sua vida e fazer um comparativo entre o de vidro e o de inox, a maneira mais fácil de usar e qual o seu benefício e falar sobre o canudo de mandioca e outras fibras. O canudo de vidro tem a sua vantagem porque na higienização você consegue higienizar ele melhor. O canudo de inox tem a sua facilidade de carregar porque ele não quebra com facilidade, mas no entanto, para a higienização dele é mais difícil, porque aí você vai ter que ter um cuidado extra para fazer a higienização dele. Já o canudo de vidro, você consegue ver a sujidade dele, então fica mais fácil de limpar. E ele vem com essa escovinha aqui que facilita você a limpar por dentro. E esse aqui é o nosso canudo de mandioca e tem outras fibras também que é biodegradável, então ele se torna melhor ainda de uso, que aí você não precisa andar com ele na bolsa. Por isso que você descarta para a compostagem. Ou, se quiser, né? Eu não aconselho, mas se quiser comer também, né? Nós lavamos na máquina a 90 graus e isso implica ter um certo cuidado, porque como ele está em alta temperatura, quando for tirado da máquina tem que ter cuidado para não colocar na superfície fria, porque senão ele pode trincar. E isso acarreta em prejuízos. E o canudo de fibra de mandioca, já não temos essa preocupação, né? Só usa, descarta para fazer a compostagem. Resíduos plásticos nos oceanos são danosos para a vida animal. Um exemplo de fato que traz essa conscientização às pessoas foi um vídeo que viralizou em 2015. Hoje, com mais de 30 milhões de visualizações, ele mostra uma tartaruga marinha sofrendo enquanto um biólogo tenta retirar um canudo preso na narina do animal. Além de causar danos físicos a animais, o plástico, quando nos oceanos, pode liberar elementos químicos, que são cancerígenos, e podem causar distúrbios hormonais. Atualmente, o governo do Rio de Janeiro declarou guerra aos canudos plásticos, executando uma lei que proíbe os canudos, e se encontradas em estabelecimentos e não forem retiradas em até 60 dias, acarretem uma multa de até 6 mil reais. Como solucionar o problema? Atualmente, existem diversas formas de diminuir o consumo de canudos plásticos. Temos como exemplo, substituí-los por canudos biodegradáveis, de vidro, de papel e a base de mandioca. Temos como exemplo, substituí-los por canudos plásticos. Temos como selv si estás emano. Conheci-los pra quando te mostrecer terra a forma deIGHT. Obrigado.